Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Estou percebendo que vocês estão sentindo saudade, né, dos meus vídeos? Ai, que bom! Também estou muito a saudade de vocês. Passei, acho que, duas semanas sem botar vídeo, não foi? É. Foi. Mas, me desculpe. Então, estou voltando de novo com os vídeos pra vocês. Ah, antes que eu me esqueça, tá? Se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, tá? Pra o YouTube saber que você gostou do vídeo. E se não gostou, dá o dislike também, né? Que a gente está aqui pra isso. Hum! Hoje eu vou vir com um vídeo muito legal pra vocês, que é reproduzindo uma make que meu marido disse assim, ainda estava passando essa novela, sabe? Tereza. Acho que vocês conhecem. Aí ele disse assim, Carlinhos, por que você não faz essa make pro canal? Essa daqui, eu deixo ela aqui. Por que você não faz essa make pro canal? Eu digo, é verdade, é uma boa ideia. Aí, então, eu vim trazer ela pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá? Vou começar botando os broxinhos aqui. Eu fiz até uns cachinhos pra imitar os dela. Porque ela usa uns cachinhos, né? Não encaixa, que o cabelo dela é ondulado. Aí, botar assim. Vocês não... Não se assustem, tá? Porque o negócio aqui é ficar meio feio. Então, bora lá. Vamos começar pelas sobrancelhas, né? É como eu sempre faço. A sobrancelha dela tá bem marcada. Eu reparei. Tá bem marcada. E é bem fininha a sobrancelha dela. Mas eu vou fazer a sobrancelha do meu jeito. Mas também vai ser bem marcada, tá bom? Vou usar esse triozinho aqui da Ruby Rose. Vou dar uma penteadinha na sobrancelha. Pra ela ficar no lugar, né? E vou usar o primer que tem na paletinha, tá? Pra intensificar a cor. Gente, quem é a Sesta e Shakira? Beleza exterior. Nossa, eu amo o canal dela. Aí eu vou usar esse preto aqui. Na verdade, eu vou usar os dois misturar, tá bom? Esse daqui e esse. Pra ficar mais marcado a sobrancelha, ok? É o sino da igreja, tá, gente? Essa zoadinha. Vamos lá fazer a outra. Já terminei de corrigir, né? E agora eu vou delimitar ela. Vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose. Na cor 04. Desculpa se tiver algum barulho, tá? Tá. Aí eu já delimitei a sobrancelha. E já passei o corretivo na pálpebra, tá? Só vou tirar o excesso aqui. Aí agora eu vou usar esse pozinho da Shines pra selar, tá? Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose. Que ela tem tons mates. Eu vou usar esse marrom aqui. Porque na foto ela tá uma transição do marrom com preto, tá? Eu já vou fazer no outro também, tá? Não é quase nada essa transição que tem nessa... É um marromzinho bem sutil, que não é isso? Já fiz a transição. É um marromzinho bem sutil. Então tá ótimo. Então. Agora eu ia usar o lápis, sabe? O lápis de olho preto. Pra ficar aquele pretão bem par, né? Mas só que eu me lembrei que eu tenho um batom preto. Então eu vou passar o batom, tá? Pra faca, pra ele ficar bem pretinho, tá bom? É esse daqui, o batom. É o da Avon. Tem até vídeo no canal dele. Vou deixar aqui no card. Aí ele é o preto total. Que é aquele de transição, sabe? Porque ele é preto. Então eu vou usar ele pra... Intensificar a cor, né? Vou pegar com o pincelzinho. Vou passando aqui. Porque ele fica que nem fosse aquelas pastinhas, né? De... De delineador. Então passei um pouquinho. Vou passando em pouquinho, tá? Aí eu vou pegar um pincelzinho pequenininho. Vou pegar esse daqui da Macrylan. A 20. Tá até esfumindo a cor. E vou começar a esfumar as bordas... Desse... Desse batom, né? Já fiz o outro olho. Aí pra intensificar essa cor, eu vou usar o preto dessa paletinha. Da mesma paletinha que eu usei pra fazer o côncavo, eu vou usar o preto, tá? Vou pegar com o pincelzinho mesmo. Tá estranho, né? Mas calma que ainda vai ter muita etapa ainda. Ai... Já selei os dois, tá? Aí eu vou pegar aquele marronzinho. Não, vou pegar esse mais claro. E vou... Esfumar as bordas de novo. Que esfumar não quer demais, tá? Pronto. Já fiz. Gente, vai que esteja indo ok, né? Aí agora eu vou hidratar a pele. Minha pele já tá limpa, tá? Como aqui tá frio um pouco, Aí ela fica um pouco ressecada. Então eu vou hidratar com esse olhinho da... Cat Make. Ela é a Lagundia Unicorn. Agora eu vou passar o Prime. Esse é o da Ruby Rose. Ui! Esse aqui já tá quase acabando. Ainda bem que eu tenho outro. Fiz esse espaço de estudo aqui. Agora eu vou misturar essas duas bases, tá? Essa é da Ruby Rose, na cor L4. E essa é da Queen, na cor 02. Aí depois desse que eu espalho, Olha o que eu vou fazer, tá? Vou pegar aqui um pouquinho da base, Botar aqui embaixo. E vou... Fazer isso, ó. Recortar. Aí agora eu vou vir com a esponja espalhando essa base toda dentro. Terminei de aplicar a base, né? Aí agora eu vou contornar o meu rosto, né? Vou usar essa paletinha da Ruby. Usar esse contorno, Que o bichinho tá quase aparecendo no fundo. Vou pegar esses dois corretivos, Misturar eles dois. Pra... Iluminar, né? Porque ela... Ela tem uma iluminaçãozinha. Não é muito, mas... Também não é pouco, né? Então eu vou misturar esses dois. Que um é da minha cor da pele, E o outro é branco. Aí eles... Só o branco fica branco demais. Aí eu vou misturar esses dois. Tá bom? Pronto. Ficou bem sutil. Aí agora eu vou usar esse pó da Playboy. Pra selar. Ele é muito bom. Aí por enquanto que tá selando, Eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou usar o batom preto de novo. Pegar pouquinho. Aí eu vou pegar a paletinha lá. Vou pegar o preto, tá? Ela tá usando cílios. Preste bem atenção. Mas os cílios que ela tá usando É daqueles bem pequenininhos, sabe? Pequenininhos não. Natural. Vamos dizer assim. Então eu vou usar Esse da Macrylan. Que ele é 10 em 1. Ele é bem natural. Vou usar a colinha da Macrylan. Que tá quase acabando. Tem que comprar outra. Eu vou passar bastante máscara de selho. Essa aqui é da Ruby Rose. Essa aqui é a Voluna Extrante. Colei os cílios. Agora eu vou remover esse pó, tá? Vou remover esse pó. Com esse pozinho da Shine, tá? Agora eu vou passar Esse blush E esse iluminador, tá? Dessa mesma paletinha que eu fiz o contorno. Porque o iluminador que ela tá usando É um pouquinho branco. E esse dá certo. Eu prestei atenção que tem um pouquinho de iluminador Abaixo da sobrancelha. Então eu vou botar E vou passar o blush E pra finalizar Vou usar um gloss Que ela não está Usando o batom. Ela só usa um glossinho. Vou usar esse daqui da Fenza. Ele não tem Numeração, tá? E foi isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo E Que eu esteja Evoluindo também, né? Então fica aí com Um takezinho dessa make. Fiz até o cabelinho Igual o dela. Super beijo E até o próximo vídeo.